O que é isso? Caríssimos e caríssimas, eu sou Daniel Nonato, obrigado a você pela presença em nossos encontros e ouvindo hoje as meninas na abertura do nosso encontro. Lembrando a todos e a todas que acabou a Olimpíada, agora vamos mudar o assunto, né? Vamos falar do avião que caiu. É interessante, mas Deus abençoe, cuide das famílias, acredito que as famílias que estão aí enlutecidas pela perda dos seus entes queridos, pais e mães que se foram, filhos que partiram. Mas eu quero voltar ao assunto da Olimpíada. Devido a crítica, né? As críticas da direita ou daqueles que se dizem a direita do Brasil, que estão tudo na errada, o Lula emitiu um decreto oficial, um decreto temporário, né? Uma lei, medida provisória, para que os atletas não pagassem o devido imposto ao país, né? Quem ganhou acima de 40 mil reais, vai estar isento de imposto. Legal, o Lula é muito gente boa, eu gostei disso, Lula, viu? É, eu ganho menos de 40 mil nesse caso. Se eu fosse atleta, eu ia ganhar zero. Na verdade, se eu fosse competir, eu ia tirar o último lugar e ia perder por último ainda. Como diz o meu amigo Almir, falecido amigo Almir, dizia, se eu disputasse uma corrida comigo, eu tiraria em segundo lugar. Isso porque não tem último lugar ainda definido. Mas, é, eu quero entender, calma aí, até o ano passado, todo mundo pagava o imposto, os atletas na premiação deles. Aí o Lula, para ficar populista devido às eleições que estão aí na porta, às eleições municipais, vai, emite uma medida provisória. De acordo com especialistas que não são de direita nem de esquerda, pelo menos eu não vi isso neles, Eu li alguns artigos, li alguns, alguns, alguns sites, né? E isso vai impactar de forma direta ou indiretamente em negociações que os jogadores de futebols, Os futebóis, é ótimo futebols, né? Futebol, é, tem, nos seus clubes, cria-se uma brecha na lei para isentar essas negociações milionárias. O que deixa mais indignado, caríssimo presidente Lula, não é você isentar os atletas do imposto. Isso não deixa indignado. O indignado que eu estou, e eu acho que qualquer brasileiro devia ficar, é que só vale para a premiação acima de 40 mil reais. Abaixo de 40 mil, você vai pagar o imposto. E acabou. Ah, mas não existe premiação no mundo hoje, é, acima de, abaixo de 40 mil. Ah, não existe. Se é para estar em isenção, dá isenção direito, viu, presidente? Mas, nesse caso, é, ele quis fazer isso, não para poder dizer que ele, ele é bom. É porque, para poder, pela pressão da oposição, pelos memes em rede social. Aceitou a pressão. É, Lula, parabéns. Como também, há algumas questões, né, a nível municipal, né, tivemos agora na abertura, né, do diretório do MDB na minha cidade, estive presente lá, e aí apareceu lá, falando, via mensagem, até conferência, ministro do MDB, né, e o presidente do MDB nacional, Baleia Rossi, falando, e aí demonstrando claramente que essa questão das eleições municipais não estão ligadas à, 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 aquilo que alguns querem colocar, isso aqui em Japeri, talvez no Rio de Janeiro, em qualquer lugar, é, à, à questão do idealismo direita e esquerda. O interessante é que o deputado, o Otônio de Paula, presente, falou assim, olha, não vou botar o Lula porque ele não gosta de mim. E alguém gritou, bota o Bolsonaro, eu falei, então eu mudo o meu voto. Mas vamos nós, pedindo a Deus que nos abençoe, para tenhamos boas eleições, e vamos, com a graça de Deus, para o evangelho do dia de hoje. O evangelho de hoje, hoje eu vim no Mercedes, né, só piso a Deus, a gente quer rezar pela Venezuela ainda, diante de tudo acontece, a Conferência dos Leigos da Venezuela, pediu que nós oferecêssemos o rosário, oferecêsmos as orações, nossas orações pela, pela grande Venezuela, então vamos colocar nossas preces, ainda pela Venezuela, também pela Ucrânia, pelo povo palestino, enfim, por todos aqueles, pelos povos africanos, todos aqueles que estão passando por perseguições políticas, religiosas, para que possam superar. E olhando o evangelho de hoje, São Mateus capítulo 17, versículo 22 ao 27, e eu quero aqui olhar, né, Jesus, primeiro ele anunciou, olha, ele anunciou lá no capítulo 16, que ele é o filho de Deus, Pedro fez a profissão de fé e tudo mais, agora no capítulo 17, ele fala, o que vai acontecer? Tem uma igreja aí, sem querer criticar, mas criticando não tem jeito, que tem escrito assim, pare de sofrer, quem disse que ser cristão é parar de sofrer? Talvez, o que você não entenda, talvez o que eu não entenda, e talvez que nós não queremos entender, que ser cristão é ter um sofrimento com sentido. Dar sentido aquilo que não tem sentido. Às vezes que nós passamos dificuldade, às vezes que nós ficamos desempregados, às vezes que nós não temos o que comer em casa, às vezes que nós passamos pela, vamos dizer assim, frustração amorosa, ou às vezes que brigamos com fulano ciclano. Ser cristão é saber viver na cruz. Hoje eu lia no artigo de um bispo anglicano, o Dom Francisco, lá de São Paulo, ele falava sobre a importância de seguir a cruz de Cristo. Nós só queremos o Cristo ressuscitado. E aqui Jesus entra na questão dos impostos. Quando falamos em imposto, e aí eu falo em imposto em todo sentido, nós só queremos invenções. Teve um camarada que falou, eu só nego mesmo. Mas Jesus dizia bem claro que nós vivemos nesse tempo e não estamos acima da lei. Ser cristão é estar de acordo com a normativa. Conheço cristãos que tem gato de luz, que tem gato d'água, tem gato de força. Se procurar dar um jeitinho para não pagar imposto, Jesus fala, não, nós não somos iguais aos outros. mas pagamos o imposto de acordo por isso que eu falei no início sobre o imposto lá com aquilo que produzimos. Jesus mandou pegar o peixe. Jesus não olha nenhuma para o que pegou o anti-imposto. Mas ele pregou que se paga o imposto justo. Pegue o peixe, o que está na boca do peixe você paga. Nós temos que entender que por ser cristão devemos caminhar 101% na regra no respeito na defesa da dignidade da vida. Por isso, pagar imposto é você estar de acordo com as leis da sociedade. Ser cristão não é morar em outro planeta. Ser cristão não é buscar subterfúgio para se dar bem. Mas deixemos isso quieto e vamos nós trabalhar aqui hoje a segunda-feira daqui a pouco à noite no plantão. Deus nos ajude e nos abençoe para que possamos ser fiéis ao seu amor. Eu sou Daniel Nonato. peço a Deus que a dor não me seja indiferente que a morte não me encontre um dia solitário sem ter feito o que eu queria eu sou peço a Deus em justiça não me seja indiferente pois não posso dar a outra passe se já fui machucado brutalmente amém.